Aprenda a cooperar. Cooperar é sempre a melhor estratégia. Quem coopera sabe disso. Pois cooperar é colaborar. Acima de tudo é contribuir. Atuar juntamente com os outros para a mesma finalidade. Contribuir com trabalho, esforços e assim por diante. Em João 3.21 diz, cooperar é aquele que pratica a verdade e vem para a luz. Tornar-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Tornar-se assim.